Fala Simers da Cá, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de 3 Gemas Sereias na Cidade e já começamos o episódio de hoje com esta carinha de nojinho da nossa Artemis. Para quem assistiu o episódio anterior há muito tempo atrás e assistiu até o fim, sabe que alguma coisa aconteceu. Se você não viu, precisa ver. E essa coisa que aconteceu está aqui em casa, quer dizer, não na minha, mas na casa delas e por isso nossa Artemis está com esta cara de meu Deus, que saco. E a nossa Artemis não é a única que não está gostando de certas coisas, Afrodite também. E agora vocês conseguem ver muito bem qual é o motivo da Artemis não estar gostando de alguma coisa. Temos a ilustre visita de uma feiticeira ou uma bruxa, vampiros e um extraterrestre, um alien bem aqui na casa das nossas meninas. Elas queriam tanto saber se existiam pessoas e quais a elas que são diferentes. E elas acharam, na verdade, eles acharam as nossas meninas. Essa daqui é a vampira, Nick. Este daqui é o Giancarlo, que é um alienígena. Ele não anda sempre assim, tá, gente? Porque ele queria se mostrar para as meninas e ele se mostrou. E esse daqui é um vampiro, que é o Jael. Cadê a bruxa? Ah, tá. Nem estava vendo ela. A bruxa chegou aqui com cara de nojinho e segue com cara de nojinho. Já a Afrodite, ela não se deu muito bem com esse Jael. Não se deu muito bem com a Niki. Se deu muito bem com o Giancarlo. E cadê a bruxa? E ela se deu bem com a Zena, que eu já tinha perdido ela novamente. Já a Artemis, nem sei se conheceu as pessoas todas. Deixa eu ver. Conheceu sim, então tá de boa. Conheceu a Zena? Não se deu bem com a Zena. A Artemis não se deu bem com a Zena, porque a Zena soltou uma piadinha, dizendo que ela não saberia se peixes seriam confiáveis. Mandando essa logo para as sereias. E é claro que a Artemis não deixou muito baratinho e disse que não confia nesses truques de mágicas simples que as pessoas aprendem na internet. Ela não gosta muito e não sabe se pode confiar em gente assim. Então as duas estão meio, sabe? Não se gostando muito. E a Artemis precisa de um banho porque tá cheirando a peixe. Ninguém merece. A Zena, gente, ela é como se fosse... Como eu posso dizer? Ela comanda este grupinho aqui. Não sei porquê. Porque ela é uma bruxa. Ela não é extremamente diferente que nem os vampiros ou o alienígena. Mas esse grupinho aqui tá sempre junto e ela comanda eles. É tipo isso. E ela queria conhecer, na realidade, a nossa Soleil, a mãe das meninas. Ela queria conhecer a humana que se casou com o Tritão. Porém, já sabemos que a Soleil não mora mais aqui. Ela mora em Liaf com o Aloak. Então, fazer o quê? Ela não queria conhecer três adolescentes. E falando em adolescentes, tá chegando o aniversário das nossas meninas. É na semana que vem, cai na segunda e elas vão se tornar finalmente jovens adultas. Não sei se elas vão procurar trabalhos por aí. Porém, eu acho que precisa. Porque o nosso dinheiro vai acabar uma hora. Já sabemos que a Afrodite, pelo menos, ela gosta de fazer maquiagem. Gosta de fazer penteados. Já a Artemis, eu acho que ela precisa se descobrir mais. Ou ela pode nem precisar se descobrir. Porque ela gosta de pinturas. Sandra, assim, ela pode pintar e vender uma boa. E vai ganhar bem por isso. E eu acho, gente, que esse povinho aqui, ó, já tá indo embora de vez. Olha isso, a bruxa foi alimentar a planta vaca dela. Será que é a última vez, na verdade, primeira e última, que a gente vai ver esse povo? E eu não sei se vocês estão vendo a hora. São sete horas da manhã, eles chegaram aqui de madrugada. Primeiro, porque os vampiros não podem andar no sol. E, segundo essa feiticeira muito bonita aqui, não achou muito confiável chegar aqui de dia. Então, eu não sei se veremos eles novamente ou não. Nossa Artemis, pelo menos, ficou animada com a visita. Ela sempre fica animada com essas coisas, gente. Ela precisa se alimentar, ela precisa ir no banheiro. Precisava dormir, né? Mas não tem jeito. A Afrodite tá feliz. Filme interessante. Olha isso, ao invés de conversar com as pessoas, ela ficou vendo filme. Ninguém merece Afrodite. Faladeira pra caramba, mas eu acho que ela achou meio estranho essas quatro pessoas virem na casa delas. Como eles sabiam que elas moravam aqui? Tudo muito estranho. Será que eles pesquisaram por elas? Elas tentaram encontrar alguma coisa, mas as únicas informações que tinha era naquele livro que era da avó das meninas. E esse treco aqui quebrou de novo. Meu Deus do céu. Artemis, querida, você podia consertar isso pra nós. Reparar, não vou gastar o dinheiro porque eu acho que esse dinheiro não é tão bom assim. Vou pedir pra nossa Artemis comer aqui. Eu ia pedir pra ela comer esse daqui comido, mas... Melhor não. Vou jogar isso fora pra ajudar as nossas meninas. Tuquinha bonitinha, tá de vestidinho. Tomou banho agora há pouco. Então tá tranquilo. E a nossa Artemis pelo menos ficou feliz. E a nossa gatíssima aqui tá indo com a mesma roupa que ela usou na última vez pra ir pra escola. Eu acho que é pra mandar em direta novamente, gente. Acho que alguém não entendeu que ela tá muito afim de ficar com o Guppy. A gente precisa ajeitar isso daí na realidade. Como sempre, vou deixar essas meninas irem pra escola. E assim você aproveita pra deixar o seu gostei caso você goste dessa série. E se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Eu volto daqui a pouco, então aproveita aí. Isso é bem a cara de acontecer com o Artemis. Caderno de rival. Ao sair do banheiro, Artemis nota que seu maior rival acadêmico deixou seu caderno em cima da pia. Ele tem anotações, lições de casa e várias outras informações importantes. Artemis deve devolvê-la ao dono ou simplesmente jogá-la no lixo. O que a nossa Artemis faria? Ela devolveria o caderno ou jogaria no lixo? Gente, se a Artemis estiver no mal dia, ela vai jogar no lixo. Porém, o dia mal começou, então não sei muito bem. Ela não vai se preocupar em devolver o caderno do rival, eu acho. Se ela pudesse devolver esse caderno na cara do rival, eu acho que ela devolveria. Sendo assim, eu vou fazer com que ela jogue no lixo, gente. Porque, já que ele não tá perto pra jogar na cara dele, ela vai jogar no lixo. Cuidando da classe, a professora precisa sair por um instante para falar com o pai de aluno. Ele pede para a Afrodite cuidar da classe por um instante. Ela deve seguir o plano de aula ou fazer algo fácil e divertido com seus colegas. Afrodite. Ela não quer ser aluna exemplar, ela também não quer ser uma má aluna. E ela gosta de se divertir com os colegas. Fazer coisas divertidas ou ser uma boa aluna exemplar. Fazer coisas divertidas. Assim, ela ganha mais na amizade. Com certeza absoluta. Se fosse a nossa Aurora, ela seguiria o plano de aula tranquilamente. E engraçado, né? Elas foram para a escola e deixaram a televisão ligada. Sócias da Light, com certeza. Cuidando da classe agora é com a Aurora. Na sala de Aurora aconteceu a mesma coisa e ela vai seguir o plano. Porque, diferente da Afrodite, os estudos é extremamente importante para a nossa Azuzinha. Segue o plano. Estava eu aqui, passando o tempo, esperando as nossas meninas chegarem. E olha quem veio bater na nossa porta. Quase não deu para filmar ele, já que eu passo o tempo rápido. Ele já estava indo embora. O Stay, gente. O boyzinho da Aurora, que na verdade não é dela ainda. Mas, ela tem interesse nele. Ele está aqui perambulando. Não era para esse rapaz estar na escola? Talvez ele não tenha tido aula hoje. Talvez seja por isso. Que bonito o Stay é. Pena que a Aurora não está em casa. Olha o perfil, olha o perfil. Meu Deus, hein, Aurora. Que isso. Não sabia que a Aurora gostava desse tipão assim, sabe? Fortão e tal. Depois eu conto para ela que ele esteve por aqui. Nosso trio colorido acabou de chegar em casa e olha isso. Parece que a Aurora está tendo problemas com os números. Ela não consegue sair da nota 10. Estudiosíssima essa zozinha. Eu amo. E olha, a Afrodite deveria começar a pensar sobre formação complementar. Porém, eu acho que as nossas meninas não vão ir para a faculdade. Será que elas deveriam ir? Será que elas gostariam de ir na realidade? Não sei, gente. Pensou essas meninas morando no campus da faculdade? Será que isso seria ruim? Será que as pessoas iriam descobrir que elas são sereias? Porque é complicado, né, gente? Vai que dá ruim lá no banheiro, já que o banheiro todo mundo tem que dividir e alguém vê a cauda das nossas meninas. Difícil, difícil. E a nossa estressadinha Artemis Boladona está aqui, bolada como sempre. Não dá para entender. Ela está à beira de um colapso. Todo esse estresse vai me deixar maluca. Fiquei mais estressada só de pensar nisso. E ela está com sono e com fome. Artemis Anjo vai comer alguma coisa. Depois vai dormir. E a nossa Afrodite veio aqui nadar maravilhosa. Gente, eu amo essa coroa das meninas. Eu amo. Lembrando que essas daqui são praticamente princesas. Eu não sei se vocês lembram, mas o Aluá, que ele está governando, está mandando em tudo lá em Liaf. Não sei se vocês lembram, gente. Se vocês não lembram, vocês precisam saber, conhecer a história da sociedade. Da mãe das nossas meninas. E a Aurora já viu aqui reclamar do lixo que ela mesma deixou antes de ir para a escola, já que ela reparou esse treco aqui. Menina do céu, joga isso fora. Chutar não, jogar fora. E ela está precisando de se divertir. O que nossa Aurora pode fazer? Ela pode bater papo com o Stain, mas ela está muito estressada. Então, eu não sei se isso seria bom. Ou ela pode se divertir jogando, mas ela não gosta muito dessas coisas. A Aurora, com certeza, ia preferir fazer uma leitura. Vai ler, Azuzinha, maravilhosa? Eu amo esse vestidinho. Ela está toda arrumadinha. A Aurora praticamente me lembra muito aquelas mulheres de época. Não sei explicar o motivo ao certo, mas ela me lembra, gente. Eu acho tão bonitinho. E tem alguma coisa fedendo. Não é ela. É a planta? Eu acho que sim. Eu acho que é a planta que está fedida. Será que está morta? Afrodite, querida, volta aqui. Vem aqui, ó. Regar tudo. Vamos cuidar das nossas flores. A gente praticamente tem essas flores por ter. Não vender nem nada. É só para cuidar mesmo. Manter tudo bonitinho. E, gente... Quando sai esse cheirinho, a planta está morta. Mas ela está perfeita. Será que tem algum prato aqui embaixo? Calma aí que eu vou verificar. Eu fui puxar o trequinho para poder ver se tinha algum prato embaixo. Agora não tem nem planta em cima. Fala sério. E a Afrodite nem regou essas aqui. Ela está de palhaçada. E a Afrodite já colocou sua roupa de dormir. São 6h41 da noite e ela já está querendo dormir. Ela precisa se divertir, comer. Eu vou pedir para ela comer alguma coisa, caso a gente tenha alguma coisa. Primeiro vai limpar. Porque quem limpa tudo aqui é a Aurora. E depois... Não tem refeição dentro dessa geladeira, gente? Claro que tem. Vamos pegar uma casquinha aqui de sorvete. Afrodite, depois ela pode ligar para a namorada. Para a Lana. Vamos bater um papo com a Lana. Depois vai bater papo mais um pouco. E olha quem apareceu aqui. A Holly. Ei, comprei um presente especial para você. Uma das pessoas mais legais da vizinhança. Agradeço pela sua amizade e gentileza. Quer ver o que é? Meu Deus, Afrodite. Põe uma roupa e vai atender a Holly. Nossa, Afrodite colocou a mesma roupa que ela já tinha usado para poder atender rapidamente a Holly. E olha a Cristal querendo vir aqui. Meu Deus. Vocês viram que a Cristal ligou para a nossa Afrodite? E quem ligou ao mesmo tempo foi a Lana? A Afrodite é muito disputada, gente. Lana está perguntando se a Afrodite quer ir à casa dela. Não vai rolar porque a Afrodite precisa comer e dormir. E qual presente a Holly trouxe para a Afrodite? Ah, tá, gente. A Holly é vizinha. Por isso que ela trouxe algum presentinho. Ela disse. Vamos ver que presente é esse. E olha a Cristal. Cristal é um abuso. Toda vez que ela liga para a Afrodite perguntando se pode vir ou se não pode vir, ela vem mesmo assim. Caraca, ela é muito assim. Meu Deus. Não sei se vocês já notaram isso, mas é isso que acontece. O que ela trouxe? Afrodite, anjo, vai ter que conversar com a Cristal aqui. Amigável. Vamos abraçar a Cristal. E deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no inventário. Olha, gente. A Holly trouxe esse Trevor Verily. E ele é incomum. Que bonitinho. E a nossa turma está precisando de quê? Está precisando fazer o baúba, eu acho. Ela está querendo fazer o baúba real. E olha isso. Olhar sugestivo. Vamos ignorar a Cristal porque a Afrodite namora com Lana. A Afrodite notou que a Cristal acabou de olhar para ela com aquele olhar tipo Sedutor, meu Deus, Afrodite, que isso é um absurdo que eu quero. Mas Afrodite não pode. Ela namora. Eu estou achando que a Afrodite tem que ficar solteira. O que vocês acham? Porque não dá, gente. Todo mundo quer Afrodite. É um absurdo. E a Afrodite daqui a pouco vai querer todo mundo. Deixa eu ver se aparece alguma vontade. Porque a Afrodite hoje está cansada. Ela quer fazer o que com Holly? Dar a maço. Como eu disse, a Afrodite quer todo mundo e todo mundo quer Afrodite. Como a Afrodite precisa se cuidar e as meninas também precisam, já que elas estão com muito sono ou apertadas. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado. Diz aqui nos comentários se vocês acharam estranhos aquele povo, os vampiros, o alien e a bruxa por aqui. Me conta se a sua intuição está te dizendo alguma coisa. Mas, enfim, eu espero muito que você tenha gostado. Não esquece de clicar no gostei, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E caso você ainda não seja inscrito, se inscreve. Um beijo e até a próxima aí. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de